Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu passar algumas informações para vocês, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, pode ser que eu tenha que passar em duas partes até. A respeito do tratamento de vocês, do que eu estou imaginando que vai acontecer no mês que vem, nesses próximos dias que nós não sabemos quanto, que nós vamos ser impedidos de estar atendendo vocês. Aqueles pacientes que estão com aparelhos removíveis, normalmente alinhadores, em contenção e tudo mais, eu recomendo, isso não tem nenhuma evidência científica, nada, mas é muito óbvio, que sejam escovados esses aparelhos com água e sabão. Pegar uma escova de dente, talvez uma escova de dente até que você manovra, uma que você não use para higienizar os seus dentes, com sabão mesmo, líquido que seja, colocar e escovar bastante por dentro. A gente não recomenda de maneira nenhuma, pessoal, que você estire o aparelho com saliva e coloque em cima de algum balcão, mesmo da caixinha, né? O que acontece? A gente pode estar com o coronavírus sem saber, e numa dessa ou outros tipos de vírus, obviamente, mas esse é o do momento, né? A gente pode estar com o vírus no meio da nossa saliva, vários, né? Milhões, e aí no momento que você não faz a higiene desse aparelho, retirar da boca, você está fazendo uma contaminação do ambiente, né? Se você colocou em cima do balcão, alguém tocar nesse balcão depois, mesmo de alguns dias depois, já foi comprovado, os vírus vão estar ativos lá. Essa pessoa, se ela levar para a mucosa, boca, olhos, nariz, com certeza ela vai contrair a doença, ou quase certamente. Então, faça o mais importante para quem está usando alinhador, faça a higiene desses aparelhos quando você retirar da boca. Mais outro detalhe para quem está com alinhador. A gente está dando um jeito aqui de fornecer a sequência dos alinhadores para que a gente, pelo menos, não perca o ritmo de tratamento. Se a gente não trocar os alinhadores, o tratamento fica parado. Então, só lembrando, os aparelhos têm que estar super bem encaixados, né? Cuidado na hora da remoção para vocês não machucarem a gengiva. Sempre lembre de tirar pelo céu da boca, né? Você tira de um lado, depois tira do outro, tá? Então, isso é muito importante para você não machucar a gengiva durante esse tratamento. E o aparelho super bem encaixado e, obviamente, usar o maior tempo possível, como se tivesse um atendimento normal, tá? Então, basicamente, é isso. Se, por acaso, os seus alinhadores acabaram ou estão para acabar, nos avise, a gente está providenciando a sequência. E cada caso, veja bem, cada caso está sendo conversado para o que a gente pode fazer, tá? Então, e mais uma vez, deixando vocês bem seguros, tá? Tudo que vier a acontecer com relação aos tratamentos, nós sabemos depois resolver, tá? E nós vamos estar assumindo todos esses problemas que estão aí, nós vamos estar juntos aí para poder estar resolvendo da minha parte de autodontia. Mas a minha preocupação agora não é essa, a preocupação é realmente com a saúde de todos. Eu acho que eu não posso atender, eu estou bloqueado aqui, estou praticamente o tempo todo com o celular, alguma coisa que cada um de vocês precisar, mesmo que eu puder ajudar de qualquer outra forma, nós estamos aí à disposição, tá? A gente vai conseguir passar, vão ter muitos casos, a maior prova disso é que se não fosse ter esses casos, não estariam aí colocando tanto leitos nos campos de futebol e tudo mais, realmente a epidemia vai mostrar só até onde pode chegar nesses tempos. Nós somos imunes, todos nós, ninguém entrou em contato com esse vírus ainda, e a grande parte vai acabar entrando em contato, e é isso que vai brecar a doença no futuro. Então a gente tem que ficar imune para ficar imune, só tem duas formas, ou você entra em contato com o vírus, e aí cria sua imunização, cria sua existência, ou uma vacina, que essa vacina não vai chegar tão cedo. Beleza, gente? A gente está em contato, qualquer coisa pode nos comunicar. Obrigado.